O que a gente sonha mesmo, o que a gente quer e reivindica é a duplicação como um todo e a gente vai aguardar e continuar acompanhando e cobrando as nossas autoridades para que essa duplicação saia do papel, ela realmente aconteça. 7h26, vamos agora para a capital Campo Grande? Porque, gente, hoje é aniversário da capital de Mato Grosso do Sul. Hoje Campo Grande está de aniversário, está de festa, completando 125 anos. Vamos ao vivo, então, com o Gerson Vassouf, que traz as informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, hoje é feriado aí na capital, aniversário da nossa capital morena. Bom dia para você! Isso mesmo, Ana, bom dia para você, bom dia para todas aí em Três Lagoas. Hoje nós aqui na capital estamos em festa, né? 125 anos de Campo Grande estão sendo comemorados nesta segunda-feira, segunda-feira gelada, viu? Amanheceu muito frio aqui, geralmente no aniversário de Campo Grande, nesse período, sempre está um friozinho aqui na capital e, desta vez, também, as temperaturas baixas deram as caras de novo e nós estamos com mais um frio se iniciando, iniciando aí um novo ciclo, né? Um novo ano aqui na capital. Bom, os 125 anos de Campo Grande, nós temos também as tradicionais comemorações aqui na capital e é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Bom, logo pelo início da manhã, lá pelas seis horas, nós já tivemos início a Corrida do Facho, é uma das corridas mais antigas aqui de Mato Grosso do Sul e ela é realizada todos os anos pela Prefeitura de Campo Grande, também comemoração ao aniversário da capital. Essa alagada, ela é na rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, nesse local onde é realizado o desfile também, é o momento da alagada e também, então, acontece por ali toda essa corrida. A prova antecede, né, esse tradicional desfile. O controle do percurso dessa prova é feito por árbitros da Federação de Atletismo e tem aí a participação de 10 equipes femininas e também 11 equipes masculinas. As equipes masculinas vão dar aí cerca de 10 voltas de mil metros, então vão percorrer 10 mil metros ao total. As equipes masculinas, inclusive, estão correndo agora porque a alagada da equipe masculina é às 7 horas da manhã, a alagada da equipe feminina que foi realizada mais cedo, às 6 horas da manhã, então essa corrida ainda está sendo realizada aqui em Campo Grande. Bom, às 8 horas, a gente vai ter início, então, o tradicional desfile de aniversário aqui da capital. Neste ano, esse tradicional desfile vai contar, então, com mais de 54 instituições, entre elas militares e também civis, tá? Cerca de 5 mil pessoas vão estar fazendo parte desse desfile lá na Avenida Afonso Pena, esquina com a 13 de maio, onde já é o local tradicional para ser realizado. A montagem da estrutura toda teve início ontem e hoje também já estão ali realizados todos esses, já estão montados todos esses palanques para o pessoal poder acompanhar esse desfile, tá? Então, ele vai ter início às 8 horas da manhã e a previsão de término é às 11h30, mais ou menos, tá? É esperado um público aí de pelo menos 20 mil pessoas, mantendo a média do aniversário do ano passado, onde cerca de 20 mil pessoas acompanharam esse desfile. Já é um desfile tradicional, nós temos aí os militares participando, escolas municipais de Campo Grande e também outras instituições aqui da capital. Todo mundo sempre gosta de assistir, é um desfile realmente muito bonito, realizado aqui em Campo Grande tradicionalmente, e nós da CBN Campo Grande vamos estar mais uma vez acompanhando esse desfile e trazendo todas as informações, entrevistas com o pessoal e também imagens do desfile em tempo real, ao vivo, no jornal CBN Campo Grande, que também tem início às 8 horas da manhã. Então, é o mesmo ano, vou estar por lá, né? Já já, mais tarde, vou estar acompanhando esse desfile, e para quem quiser acompanhar com ele a gente aí de Três Vagôs, é só ficar ligado no nosso jornal CBN Campo Grande.